Uma grande seca no Nordeste e a Ruth convida alguns colegas, antropólogos e tal, para pensar um programa que fugisse a um assistencialismo que caracterizava essas tragédias sociais. O que a gente poderia pensar para que fosse alguma coisa mais permanente, que tivesse sustentabilidade? A palavra um pouco da moda era essa. E começam a fazer um diagnóstico nessas regiões atingidas pela seca e descobrem que, ao lado da pobreza que caracterizava essas regiões, havia também uma grande riqueza. E essa grande riqueza era o saber fazer das pessoas. E que isso poderia ser transformado, revertido numa coisa produtiva, uma coisa bacana, geradora de renda nessas localidades. E depois, mais no final do governo, foi criado o Artesanato Solidário, que era um programa para a geração de renda em localidades pobres, a partir da valorização do artesanato de tradição. Mas o que eu acho importante é, na trajetória da Ruth Cardoso, que eu pude acompanhar muita coerência, uma coerência da intelectual, de olhar para a sociedade, atenta aos novos fenômenos, e depois uma coerência quando ela tem a oportunidade, como a primeira dama, evidentemente, de implementar esses programas que a gente chamava de programas inovadores. Então ela foi sempre muito coerente em tudo que ela realizou ao longo da vida dela.